É, eu tô pensando muito nisso que você falou também, né, cara? Hoje no Brasil vale muito a pena ser vagabundo. Quanto maior o país, mais fácil o político agir de maneira ditatorial. Um país pequeno, como é o Salvador, é mais fácil você matar o prefeito ou o presidente da república? Prefeito é um cara que é muito difícil ele se esconder na cidade, não é isso? É. Um país pequeno, o governo tá mais próximo das pessoas, né? Com certeza. E as pessoas é mais fácil fugir de lá. É fácil fugir aqui de Salvador, do Brasil? Pô, adivinha. Com quantos quilômetros eu tenho que fazer aqui pra sair desse país? 3 mil quilômetros. Ou ir na água, que é pior ainda, não é isso? Não tem jeito. Hein? Não tem jeito. É possível quase. Rapaz, vocês deram sorte, eu ia pra regata hoje, viu? Eu fuleirei com o meu primo, ó, feliz... Tem que pedir desculpa, o brother, inclusive, viu? Ô, fuleirei, foi mal, né? O que? Marcial, foi mal, Marcial, porra, fuleirei lá, pagou, Marcial pagou minha regata, véi. Mas você sabe andar de barca, assim? Eu sou o capitão armador. É mesmo? É, fiz a prova um montão de vezes pra passar, viu? Foi difícil. Aquelas regatas regatas sozinha que você vai passando a dela de um lado... Não, eu vou regata sozinha mais fácil que de galera. De galera, o barco é gigante, não é isso ou não? Ah, não sei. Eu nunca fiz regata. Mas você se dá bem nisso aí? Não, não. Você seguiu... Você seguiu a sequência, arraiz, armador, contra mestre? É, obrigado. É, obrigado. É, obrigado. Você não pode tirar mestre sem arraiz, você não pode tirar capitão sem mestre. Eu não entendi. E você entra com o oceano lá fora ali. É, tem um direito legal de fazer isso, mas eu nunca fiz não, viu? Sozinho eu nunca fiz não, ok? Mas igual a poça lá do filme, vamos ver até quem vai mais. É, é. É, é. Ali é honra pura, não é isso? É honra pura. É honra pura. Porque se o cara... Nenhum dos dois tinha uma obrigação nenhuma de... O cara podia dizer assim, lasca, não é isso ou não? O cara, não é isso? Ali é um duelo de honra. Você tem honra pura? Vai, vai, é longe ali. Rapaz, e o cara chegar e dizer, a gente vai morrer, eu não tô vendo a terra, não é isso ou não? Hein? Você assistiu esse filme lá depois que eu falei, o Nenhum do Duelo? O quê? Muito foda. Ele não tem problema nenhum. Você pediu pinico, não é isso? Se diz lá em Minas, não. É, é. Se você não pedir pinico, eu tô de boa de morrer e você, hein? Bora. Oh, e aí? O Renatão, e aí? Que você falou que tava se preparando pra falar várias coisas aí com o 3-8ão. Eu já vou abandonar o homem já. Aí já cumpriu que é a meta dele já. Tem alguma pergunta, Renatão? Você falou que tinha várias, né? Ele falou, ó, eu vou ler tudo aqui hoje de manhã que eu vou fazer várias perguntas pro 3-8ão, sei tudo da vida dele. Não conversou nada, né, Humberto? Mas eu sei tudo da vida dele e aí já... É, mas... Já houve uma certa... Um certo exagero, né? E aí? Não, mas eu tava querendo conversar bastante sobre Bitcoin, né? Mas aí... Manda aí, pô. Manda aí, ué. É, porque o meu conhecimento, eu fiz o curso, mas o meu conhecimento em Bitcoin eu ainda... Você conseguiu fazer todos os tutoriais? Conseguiu fazer o esquema do P-Drive e tudo? Não, confesso que não. Estava o Teus? É isso, 80% da galera não faz isso. O cara faz os 3 primeiros tutoriais e já domina o negócio ali e já tá o suficiente. Você conseguiu usar a Bluolet offline? Eu tenho formação em computação. Pô, então pra mim... Você que vai me ensinar ou não? Sim. Eu tenho formação em computação. É, só que tem muitos anos que eu ministro aula de Excel, essas coisas, sabe? Não é bem voltado para o tipo de conhecimento que é exigido no Bitcoin, né? Então, eu tô aprendendo também. E ali não é só informática. Tem criptografia. Sim. É um negócio realmente específico de segurança da informação, né? Sim. Mas só abrir a Bluolet, instalar e gerar as duas palavras você conseguiu tranquilamente. É, isso aí é tranquilo. E aí você também percebeu que desligando a internet do celular você consegue gerar a palavra bonitão, não é isso? Sim, sim. E com o celular desligado você consegue com a carteira gerada ou importada ali assinar a transação, não é isso? Ou seja, você gera o cheque assinado sem precisar de internet, né? Sim. Agora, do mesmo jeito que você faz isso no celular, você pode fazer isso no dispositivo PC offline sem nenhuma conexão, sem modem, sem conexão física com a internet e tem equipamentos específicos que também se compram. O próprio equipamento específico custa 200, 300 dólares e o custo é 50 dólares, porra. Então, a gente ensina o cara com um pendrive em casa, com a máquina velha, um celular velho lá, fazer 10 vezes mais barato do que comprando equipamento. Que se o cara não tiver alguma formação, faz merda com equipamento, gastando um dinheirão, não é isso? Aham, aham, sim. Se o cara só aprender a usar o negócio do Ian Coleman, você fez o negócio do Ian Coleman? Sim. Rapaz, só aquilo ali, o cara bota na máquina offline, escreve as palavrinhas, importa no... Você segrega os endereços pra não ir pra cadeia, não é isso? Não misturar, listo e listo, cada fonte bonitinho e você importar, importar só os endereços pra acompanhar saldo, importar a private, só quando for mexer aquele dinheiro, você já tá colocando um décimo, um vigésimo do seu dinheiro e risco durante 10 minutos. Nunca, o cara nunca vai dormir com o travado, não é isso? O cara sempre vai dormir beleza, vai ficar nervoso ali 5 ou 10 minutos, que foi o tempo de confirmar a transação, não é isso? Confirmou tranquiliza. Pois é. Não, só os dois primeiros tutoriais ali, do cara abrir conta, não sei o que lá, fazer um saque, ele entrar na internet com o Ian Coleman, mandar uma máquina offline, anotar a palavrinha, botar uma passphrase, rapaz, aquilo ali muda a vida do... Rapaz, é isso. A maioria das pessoas tiveram o Bitcoin, perderam o Bitcoin. O objetivo do curso é exatamente esse, é transformar o cara em soberano. Se for pra explicar o curso, em 10 segundos, como a Polícia Federal e todos os juízes do mundo tentaram tomar seu dinheiro e não tomar um centavo, não é isso? Verdade. Protegeu sua grana 100%. E muda a relação de pai e filho? Se o filho não lhe honrar o seu dinheiro ir pro fundo do mar? Muda a relação de marido e mulher? Você chegar e dizer, olha, você não vai me tomar um centavo, você pode me matar, pode pegar a faca e me furar aí, você pode me matar, agora me tomar um real você não vai. O quê? Acabou com aquela música que um pai cuida de 10 filhos e 10 filhos não cuidam de um pai? Depende dos 10 filhos, não é isso ou não? Não, mas você já escutou essa música? O quê? Que tipo assim, o pai cuida de 10 filhos e no final da vida é o filho adotivo que cuida dele. Às vezes, né? O filho de verdade vazou fora. O filho de verdade era adotivo, então? É, o filho de verdade era adotivo. A história de Jesus começa e termina com a adoção, não é isso? Tem a genealogia de José na Bíblia? José é pai genético de Jesus? Não, não. Isso é uma adoção, não é isso? Isso. Quando ele tá na cruz lá, ele não ordena, acho que é João, salvo engano, ele não diz, agora essa mulher é sua mãe, esse homem é seu filho? É o único que morreu de morte natural com mais de 90 anos, não é isso? Dos discípulos, né? É só o único que morreu de morte natural, não é isso? Honra seus pais pra prolongar seus dias na terra, não é isso? Não tem isso lá? Verdade. Honra pai e mãe pra prolongar seus dias na terra, tem várias vezes isso lá, não tem não? Esse cara recebeu o pagamento dele por honrar a Maria, não é isso? Você foi o único que viveu assim, todos foram morte natural, né? Todos foram morte violenta. Menos esse, não é isso? É, todos foram morte violenta. Porque adotou Maria como morte, não é isso? É, todos foram mártires. A história de Jesus começa e termina com a adoção, não é isso? Será que toda a verdade tá na Bíblia, cara? Rapaz, tem verdades que não estão na Bíblia, né? Que o sol nasce e se põe todos os dias e tal. Você consegue, a verdade pode vir da lógica, a verdade vem da lógica ou empírica. Agora, tudo que tá ali é verdade. Nem toda a verdade do mundo tá ali, mas as fundamentais, a grande parte da parte moral e tudo mais, eu acho que tá... Eu falo que a Bíblia foi escrita por homens, né, cara? E muita gente usa da Bíblia hoje pra dominar muitas pessoas também. A Bíblia foi escrita por homens, mas o nome do escrito do Mamorto demonstra que até os salmos, até as coisas que são cânticos e tal, que não tem uma importância teológica tão grande, é 80, 90%, literalmente a mesma coisa que era 2 mil, 3 mil anos atrás, não é isso? Tipo assim, a chance de uma coisa ter escrito pelo homem ter sido preservada nesse nível durante milênios é bem baixa, não é não? É. E eu também julgo a árvore pelos seus frutos. Você tá vendo outras religiões indo na cadeia, você tá vendo judeus muçulmanos indo na cadeia resgatar a galera, tirar a galera da droga, do crime? Eu todos os dias vejo o milagre acontecendo, você não vê não? Sim. Você julga a árvore pelos seus frutos ou não? Como é que você chama uma árvore que dá maçã? Como é que você chama um cara que faz, que é o que comete crimes, um vagabundo, não é isso ou não? Você avalia as pessoas e as coisas pelo que sai delas, não é isso? Pelo que elas fazem, né? Eu avalio uma árvore pelos seus frutos, eu chamo de mangueira a árvore que sai manga e eu chamo de bananeira a árvore que sai banana, não é isso? Hein? É. E o que que sai da igreja? A igreja produz milagre ou não produz? Quantos dispensários pra gente que não tem condição de ter remédio a igreja mantém? Quantos hospitais, quantas creches em países inclusive que não são cristãs a igreja mantém? Isso pra mim é um milagre. Eles falam que os países que não tem religião são os melhores países pra se viver. É mesmo? Qual país se desenvolveu sem religião? Eu não conheço. Qual deles? Qual país ateu se desenvolveu? Japão, Suécia. A grande época que o Japão teve uma explosão de crescimento era a Meiji e era a época que foi o ápice do Shintoísmo que o Imperador era Deus, não é isso? Não foi a Meiji o ápice de desenvolvimento do Japão? O Imperador foi o ápice do Shintoísmo de adoração do cara como Deus, não é isso ou não? Hein? Inclusive, os caras se matando por isso e tudo mais era Meiji, não é isso? Era religião deles, né? Qual o país depois do Japão que se desenvolveu de maneira sem religião? É isso. A Europa diz que a Europa agora é muito desenvolvida sem religião mas ele se desenvolveu na época que tinha forte... Hoje em dia ele tá queimando a riqueza que foi criada no passado, não é isso? A produtividade e a riqueza da Europa tá estagnada ou caindo há anos, não é isso? É porque será que não tem que ter um equilíbrio assim, cara? Porque você pega a maioria das guerras do mundo hoje são guerras religiosas, né? São? Eu acredito que a maioria das guerras do mundo são guerras financeiras, não é? São religiosas? Ninguém mais toma muçulmano que muçulmano eles não se matam entre si, não? Hein? Pois é. você acha que a maioria das guerras elas são ideológicas ou são financeiras? Eu acho que tem um pouco a ver com religião, cara. Não sei se é 100% financeiro assim. Não, eu até entendo que quando você fala assim vamos falar de hoje por exemplo em Israel tem um cunho bastante religioso ali mas não acredito que seja somente religioso ali ele tem a parte territorial né? Cada um quer ter o seu território baseado na religião deles mas enfim Ah, e por que que todos tem um monte de países muçulmanos que não estão atacando Israel? Inclusive tem países muçulmanos que estão cada vez se aproximando mais de Israel como a Arábia Saudita Não tem? Onde tem Meca e Medina onde é a terra sagrada deles a Arábia Saudita não está se aproximando brutalmente a Israel fazendo acordo de cooperação militar e tudo mais? Inclusive o Irã quer coibir isso aí Pois é Um dos motivos que é estar atacando Israel para não deixar se aproximar Eu acho que existem guerras financeiras existem guerras ideológicas mas elas são raríssimas em regra as guerras elas são questões financeiras e normalmente guerra como escravidão quem ganha só o vagabundo as pessoas honestas só fazem perder com isso aí A guerra em si já é a derrota para todo lado Derrota para o honesto para o vagabundo para o cara que provocou a guerra que tem um monte de vagabundo vai ganhar dinheiro com a guerra não é isso ou não? É, o choro de alguém é a venda de lenço do outro Pois é Alguém vende o lenço Alguém lucra muito Muita gente lucra muito Agora o honesto o otário Inclusive eu acredito eu já mencionei isso em diversos podcasts que eu acredito que o desempenho financeiro superior do judeu em relação aos outros povos dos lugares onde eles viveram eu não acredito que seja QI que seja questão moral eu acho que é a questão do ceticismo em relação à religião Os judeus na história da humanidade confiavam em governo? Confiavam em político? Não Um judeu ia ter um monte de interior aí e juntar um monte de nota de real dentro de casa Nota de cruzeiro que você acha meu pai podia ter comprado uma fazenda isso não acontece direto aí ou não? Otário acreditou em governo positivista o judeu acreditava em governo? Ele é positivista geralmente o judeu é altamente legalista mas legalista de outra lei não é isso? Torá Sim, sim Você chegou a morar com um judeu também? Morei Morei judeu muçulmano Morei com muçulmano Morei com judeu Cara, é muita coisa assim pra aprender As grandes culturas não é isso ou não? Qualquer que morou na Europa nos últimos 20 anos meu irmão conviveu com o muçulmano na Europa hoje em dia moro dos pivete na rua quando eu saio pra jogar bola na rua eu só jogava bola com o muçulmano não via um europeu se for europeu fica dentro do play o menino que fica solto na rua E a tendência é espalhar no mundo que os caras não param de ter filho a família dos caras é gigantesca Israel, por exemplo é o único país que caiu de 1.8 e voltou a 2.2 eles recuperaram a fecundidade 2.2 eles recuperaram eles recuperaram a fecundidade mas a solução deles também é um grande problema que é o pessoal do ortodoxo os ortodoxos não servem ao exército eles não tem pagamento líquido de impostos eles consomem mais do que contribuem e os caras tem encaralhada de filha sim é a semente da autodestruição deles o negócio de ortodoxo e como eles representam eles não são presidencialismo é um sistema parlamentarista eles tem uma quantidade relevante de voto esse negócio poderia ser uma solução se esses caras não tivessem direito político eu acredito inclusive que uma solução para o estado social para a gente fazer essa transição sem violência sem colapso e tal era as pessoas que consomem que recebem revido público pessoas que recebem qualquer dinheiro qualquer serviço público que recebem renda mínima renunciasse a direitos políticos sociais como a gente conversou na última vez não foi? se essa galera parasse de votar ia ser tranquilo o problema é que esses caras votam então sempre vão ser mais eles tem mais filho e querem mais benefício e nenhum governo vai ser viável sem a participação deles não é isso? os caras acham absurdo demais olha que você falou isso aí muita gente falando nossa que absurdo que esse cara está falando não, mas vem a cara quem é que manda em casa é criança ou adulta? provavelmente são os parasitas é, é, é exato o cara não entende o cara não entende eu sou um parasita eu acho que num sistema ideal um cara que é servidor público que recebe salário do estado não devia ter o direito de emitir opinião pública questão que a gente vive ao vivo na regra eu estou obedecendo a regra que foi constituída eu acho que o servidor público não devia votar o cara já exerce muito mais poder sendo servidor público como é que o cara vai julgar o esquema que sustenta ele? quem ele sustenta você vai dar a ordem que ele sustenta? quem manda em casa é a criança ou adulto? que república é essa? é ilógico é um condomínio que o porteiro vota que o visitante vota isso é ilógico servidor público quem recebe mais dinheiro do que paga não devia votar não devia nem ter direito de emitir opinião pública ou não? isso daí te perra demais meu cara vai ser o filho manda em você no gasto de sua casa? lógico que não eu entendo isso que você está falando quem não se sustenta quem não se sustenta tem autoridade moral de dizer o que outro deve fazer com o seu dinheiro? zero então como é que esses caras votam? votar não é dizer o que tem que fazer com o dinheiro dos outros? total vou dizer que é antidemocrático mais um processo no MPF não estou dizendo discurso antidemocrático você não está falando para não ter estou dizendo que é o ideal não é isso? eu estou falando do ideal e tal então estamos falando aqui inclusive de uma coisa que até o PT concorda aquela nova constituinte não é isso ou não? se tem uma coisa que todo mundo todos os partidos do Brasil concordam é nova constituinte não é isso? nunca vi um político que não fosse a favor disso de nenhum espectro político de fazer uma constituição nova rapaz você conhece alguém que seja contra isso? eu nunca ouvi falar isso você quer essa constituição para sempre? essa desgraça? eu acho deixa eu te contar eu prefiro essa do que a nova depende quem vai fazer a nova não é isso ou não? não importa não é do que a nova não deixa essa deixa essa deixa essa empurra mais não não é isso tá bom empurra mais não chega no limite não é isso ou não? quem que vai fazer? cobra não tem ombro cobra não deixa essa empurra mais não tá bom já entrou não é isso ou não? top hora rapaz é fudido tem só piora mano eu já sou acostumado com essa ferrada que é essa que eu tô aguentando já tem 30 anos ah não